O Dia Internacional de Segurança e Informação é realizado desde 2005 pela Rede Nacional de Ensino e Pesquisa. O tema deste ano é o cybercrime e um dos destaques é Ivo Peixinho, que é perito criminal do Serviço de Repressão a Crimes Cibernéticos da Polícia Federal. Ele vai abordar temas como a espionagem dos Estados Unidos no Brasil, a nova legislação de crimes cibernéticos, entre outros. No Brasil a gente tem uma preocupação, pelo menos a parte da polícia, de não fazer nenhum tipo de acesso a dado que não tenha autorização judicial para tal. Então a polícia tem que ter algum indício forte de um crime para poder solicitar ao juiz que expedam autorização judicial para depois a gente ter acesso a algum dado de algum cidadão privativo. Então assim, eu, nos meus seis anos de polícia, não tenho conhecimento de nenhum caso onde foi monitorado ou foi feito algum tipo de coleta de informações de cidadão sem investigação criminal, sem prévia autorização judicial. Algumas condutas, como eu comentei na apresentação, elas já eram crime e elas simplesmente passaram a ser feitas pela internet. Então, por exemplo, pornografia infantil é crime, fraude, estelionato, todas essas questões são crime, independente de serem praticadas na internet ou não. O que a legislação mudou é que ela trouxe a criminalização da conduta de invadir dispositivo computacional, invadir um computador, invadir um site, invadir um servidor com o objetivo de obter alguma vantagem. E a questão dos ataques de negação de serviços também foram criminalizados. Algumas empresas têm o cuidado de fazer cartilhas de navegação segura, a própria RNP tem algumas cartilhas, o 7BR tem algumas cartilhas, mas, no geral, é importante você não ofender as pessoas, não baixar coisas que você não sabe exatamente a procedência, tomar cuidado com vírus, com programas piratas, esse tipo de coisa toda você está sujeito a infectar seu computador, seu computador ser usado para cometer algum ilícito sem você saber. Então, esses cuidados são importantes na hora de você estar navegando. A gente teve um aporte de investimento por conta dos grandes eventos, porque o Brasil tornou-se evidência, então essa área de crimes cibernéticos houve uma preocupação muito grande, infraestruturas críticas, então houve uma série de discussões dentro do serviço público e houve uma série de investimentos nessa questão. Com a questão dos monitoramentos, o Brasil começou a se preocupar em ter um laboratório de homologação de tecnologias, de ter realmente um cuidado com a seleção de que tecnologias o governo usa. Existem órgãos no governo que desenvolvem algoritmos criptográficos próprios de governo, ferramentas de comunicação privativa de governo, então essas coisas vão, acredito eu, que vão ganhar uma maior atenção, um maior uso face a essas questões de soberania nacional. A perspectiva para o futuro é que esses investimentos realmente cresçam, o Brasil já reconheceu que a internet é uma coisa que está aí, que não tem mais volta, e que o país como nação tem que garantir que tanto que o cidadão consiga usar essa internet de forma segura, como ele já procura garantir, por exemplo, que a pessoa consiga transitar em uma rua de forma segura, tanto que a polícia tenha ferramental e tenha tecnologia suficiente para investigar esses crimes.